Paz do Senhor, irmã Sandra! Vamos saudar as nossas crianças que estão assistindo hoje a nossa escola bíblica, a bebe que diz em casa, a nossa EBD, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, as crianças que estão nos assistindo, que o Senhor abençoe a vida de vocês, vamos cumprimentar o nosso cumprimento? Vamos, paz do Senhor, é assim que a gente tem que cumprimentar também, não ficar tão distante também, né? Vamos também lavar as mãozinhas quando se cumprimentar depois, passar muito álcool em gel, mas a gente tem que estar sempre em contato uns com os outros, nada muito afastado, o Senhor é que está conosco nos guardando e nos livrando, né, irmã Sandra? Que bom, estou tão feliz, e você, irmã Sandra? Eu também estou muito feliz, a semana foi ótima e hoje mais feliz ainda porque é o nosso dia do nosso EBD em casa. Da nossa EBD Kids, né? E as crianças, eu acredito que elas estão muito felizes e a gente quer hoje trazer para elas muitas coisas boas, vamos louvar a Jesus, vai ter uma linda história, não é, Tia Catinha? Uma linda história, vamos aprender juntos, né? A palavra do Senhor, ela se renova, então cada vez que a gente conta uma história, a gente aprende também, verdade, né? Que bom, então vamos orar? Vamos, vamos orar. Tudo é bom, começamos como oração, a Bíblia fala orar e se encessar, então vamos começar como oração. Olha que lindo esses visuais, né? Do menininho, da menininha, eles estão de olhos fechados, mas nós vamos, você também vai fechar junto com eles, ó, vamos fazer oração juntos, agradecer ao Papai do Céu pela semana que Ele nos deu, mais um dia de vida, né? Que o domingo seja abençoado, né, Tia Santa? Isso, domingo bem abençoado. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos, nada nós queremos te pedir, nós queremos apenas te agradecer, porque sabemos, ó Deus, que todas as coisas estão no seu controle e tudo, Senhor, permite nesta manhã, Jesus, que essa palavra, essa aula, Senhor, possa alcançar vidas, possa alcançar famílias, ó Deus, sedentas da Tua palavra, crianças nesta manhã possam aprender, ser transformadas pela Tua palavra, que elas possam memorizar uma porção da Tua palavra, que é o versículo que nós vamos ensinar, que elas possam memorizar, Senhor, que elas possam também, Jesus amado, evangelizar aquilo, tudo que elas vêm aprendendo, que elas possam passar, meu Pai, a palavra de Deus, então, meu Pai, para essas pessoas que elas possam estar, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um, meu Pai, nesta manhã, nós te agradecemos por tudo, amém. Amém, glória a Deus. Que bom estar aqui louvando ao Senhor, né, irmã Sandra? Olha que visuais mais lindos. Então, vamos adorar ao Senhor. Fala como é que é o corinho, Tia Sandra, para as crianças? Crianças, esse corinho é muito lindo, porque ele fala para a gente sobre o plano da salvação, o plano de Deus para salvar cada um de nós, salvar a mim, salvar a você, salvar a todas as pessoas. Então, vamos aprender através dessa canção? Vamos. Deus está sorrindo, porque ele te ama, mas o pecado te separou, veio então Jesus e morreu com os meus pecados, ressuscitou e vivo está, se você o convidar, em você ele vai morar, se os pecados perdoados agora salve está, Deus me ama, isso eu sei, mas que pena eu peguei, Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim, Deus está sorrindo, porque ele te ama, mas o pecado te separou, veio então Jesus e morreu com os meus pecados, ressuscitou e vivo está, se você o convidar, em você ele vai morar, Seus pecados perdoados agora salve está, Deus me ama, isso eu sei, mas que pena eu peguei, então Jesus morreu por mim, Eu recebo, sou salvo assim, que bom a gente saber que agora a gente está salvo, né? Estar feliz com o Senhor, e você está feliz também? Que bom estar aqui, né Tia Sando, eu estou tão feliz esta manhã, Ah, eu também, muito feliz, esse corinho traz uma tranquilidade, né? Traz, traz, da salvação nas nossas vidas, eu espero que você também esteja assim, tranquilo, com a sua alma leve, Porque o Senhor, ele está presente em nossas vidas, vamos então cantar o corinho, né? Vamos, sobre o que? Ah, sobre estar firmes, firmes, né? Firmes no Senhor Mas Tia Catiene, para estar firmes com o Senhor, nós precisamos de ter a nossa armadura É verdade Tia Sandra Enquanto você conversa com as crianças, eu vou rapidinho colocar a minha armadura, tá bom? Que bom né Tia Sando, estamos aqui paramentadas, agora nós vamos louvar o Senhor, vocês conhecem esse corinho? Firme sim, firme sim, firme vou ficar, ah, mas esse corinho é tão antigo, né? Mas você vai aprender, se você não conhece, olha o tamanho da minha armadura Tia Sandra Seca Tiene, você tem menos fé do que eu Meu Deus do céu, eu preciso, mas eu preciso de uma armadura para me ficar firme Olha só o tamanho do seu escudo, meu pequenininho, ó Meu Deus do céu Vou me proteger, tenho mais fé que você, será? Tá vendo, eu lembrei da história de Davi Davi, né, ele foi, o rei, né, encheu ele, mas ele tirou, porque ele não dava conta daquele tamanho, porque ele era menor que aquela armadura E era muito pesado, né? Acho que ele andava assim, ó Mas o tamanho não é documento, né Tia Sandra? Não é documento Eu estou brincando, a sua fé também, ela é muito grande, porque aquele que confia no Senhor, ele tem fé, ele espera no Senhor Nem tudo que a gente vê é verdade, né? Às vezes aquela luta é grande, mas quando você vê, ela é pequenininha, com o Senhor ela se torna pequena, né? Exatamente E nem o Senhor, ele rapidinho tira, ele nos dá o escape dessa aprovação É verdade É verdade, é verdade Vamos então cantar Vamos cantar, então? Firme sim Vamos lá? Vamos cantar Com a armadura de meu Deus O inimigo vou vencer Com a Bíblia e com a fé Vou permanecer O quê? Firme sim Firme sim Firme vou ficar Firme sim Firme sim Firme vou ficar Com a armadura de meu Deus O inimigo vou vencer Com a Bíblia e com a fé Vou permanecer Firme sim Firme sim Firme vou ficar Firme sim Firme sim Firme vou ficar Ninguém desistindo da luta Todo mundo firme aí Isso Vamos então cantar mais um corinho Que fala Meu Salvador Bem me pode guardar De dia em dia Me vai proteger Meses e anos Tudo há de passar Mas ele o mesmo há de ser Que promessa maravilhosa né Tia Sandra Lindo a promessa do Senhor O Senhor está no controle O Senhor está no controle de todas as coisas Amém Glória a Deus Tudo está no controle de Deus Os meses O ano né Todas as coisas Estão no controle do Senhor E ele vai guardar a sua vida Porque você vai aprender agora o corinho Vai cantar bem bonito Quando você estiver passando Essa dificuldade Você vai cantar Meu Salvador Bem me pode guardar Olha o tamanho da mão de Deus Perto da gente É enorme O Senhor é grande Ele pode nos guardar sim De dia em dia Ele vai me proteger Meses e anos Tudo há de passar Mas ele o mesmo há de ser Vamos lá Meu Salvador Meu Salvador Bem me pode guardar De dia em dia Me vai proteger Meses e anos Tudo há de passar Mas ele o mesmo há de ser Meu Salvador Bem me pode guardar De dia em dia Me vai proteger Meses e anos Tudo há de passar Mas ele o mesmo há de ser Que lindo esse corinho né Maravilhoso A promessa maravilhosa Do que o Senhor Irá nos guardar Dia após dia Agora vamos ficar bem atentos né Tia Sandra Vamos aprender então O nosso versículo Com a tia Sandra Vamos aprender Hoje criança Nós teremos um lindo versículo O versículo de hoje Ele está aqui na Bíblia Lá no livro de João Capítulo 20 Versículo 29 Que diz assim Felizes Felizes são os que não viram Mas mesmo assim Vamos falar juntos Ouvir uma linda história Uma linda história A tia Catiene Agora é a nossa melhor parte É a nossa história bíblia É a nossa história bíblica Podem abrir né No livro de João Lá no Novo Testamento Essa história está no capítulo 20 A partir do verso 19 Até o verso 29 A nossa história de hoje A nossa história de hoje é tão legal Tão especial E eu quero fazer uma pergunta para vocês Será que você acredita em algo que você não vê? Será tia? Será tia? Tem como acreditar Tem como acreditar? Ou melhor Você já perguntou tia Ou você já falou alguma vez assim Eu sou igual Tomé Só acredito vendo Eu já falei Eu também já falei Tem hora que a gente é assim Hoje nós vamos aprender Como é que surgiu Como é que Tomé Né A história de Tomé na Bíblia Como é que surgiu Essa frase né Porque ele não acreditou Quando ele ficou sabendo de algo Vamos então saber? Vamos lá Então os discípulos Numa tarde de domingo Estavam trancados numa casa Bem escondidinhos A porta estava bem trancada Sabe por quê? Eles estavam com medo Tia Sandra Muito medo dos líderes né Então o que aconteceu? Eles estavam lá Mas algo aconteceu Eles estavam reunidos E de repente Jesus apareceu no meio deles Nossa eles ficaram muito surpresos Nossa é Jesus que está aqui E Jesus já chegou E falou com eles saudando Que a paz esteja sobre vocês Com vocês E eles E eles então olharam E eles viram Jesus Realmente era Jesus Olha Jesus estava com as mãos Machucadinhas O lado todo machucado Era Jesus Mesmo que estava ali E então Eles chegaram lá no meio deles E eles foram lá no meio de mim 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 Olha Tomé Nós vimos Jesus Nós vimos a marca que estava em suas mãos era Jesus mesmo, e então Tomé falou, eu só vou acreditar quando eu pegar nas suas mãos, quando eu pegar na sua lateral, o seu lado para me ver se realmente é Jesus, e então uma semana depois dessa história, uma semana depois, eles estavam lá, trancadinhos lá naquela casa, morrendo de medo, ali, então de repente Jesus apareceu, olha só, mais uma surpresa, mas sabe quem estava lá no meio deles naquele dia? Estava Tomé, ele estava lá? Estava lá, dessa vez ele estava lá, eles estavam lá todos trancados naquela casa, mas Jesus então de repente apareceu, porque Jesus quando ele ressuscitou, ele já estava com um corpo especial, ele podia entrar e sair, ninguém vê ele, e Jesus então entrou, e Tomé ficou maravilhado com a presença de Jesus, e Jesus falou, toque minhas mãos, foi, foi, toque Tomé, toque, creia, não duvide, sou eu mesmo, Jesus, então Tomé olhou, e Jesus olhou para ele e falou assim, olha, você, você está vendo aqui, e você não creu, mas felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram, né? Então ele ensinou, e ele disse para os discípulos, que assim como Deus o enviou, que ele, e ele enviaria também eles, que eles pudessem pregar a palavra, para todos os povos, a partir daquele momento, foi aí, que eles começaram a ser chamados de apóstolos, porque apóstolos é enviados, então eles a partir daquele momento, creram, Tomé, mais ainda, né tia Sandra? Muito mais. Olha, como é difícil a gente, a gente não, a gente ter essas dúvidas, às vezes Deus fica triste quando a gente tem dúvida, tia Sandra, pode ser que Deus fique triste? Olha, porque Deus, ele nos dá a fé, tia Catina, a gente precisa de acreditar, se a gente não acredita nele, eu acho que Deus fica triste, Deus fica triste, né? Mas ele nos dá a oportunidade de a gente conhecer e tirar todas essas dúvidas, se a gente ler a Bíblia, se a gente chorar, ele vai o que? Acrescentar a nossa fé, né tia Sandra? Ele vai nos dar força para que ele venha, para que a gente possa entender, que a palavra de Deus, ela é um livro especial, e ele fechado, é uma Bíblia, é um livro normal, mas ele é aberto, é a palavra dele, né? E Tomé, então, ele aprendeu, né? Ele aprendeu com Jesus, de que a fé, ela é importante, ele creu, porque ele viu e pegou, mas felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Tia Catina, eu fico pensando que também nós estamos incluídos nessa história, porque nós não vimos Jesus. Criança, você já viu Jesus? Você vai para a igreja, você vê? Jesus lá, fala, Jesus está sentado aqui, mas nós sabemos que ele está, porque ele disse que estaria conosco. Que estaria conosco. Ele está conosco, mas nós não vemos Jesus. É como o vento, né tia? Como o vento. A gente não vê o vento, não pega, mas a gente sente, né? Mas a gente sente, então por isso que Jesus falou, tia Catiane, não é? Que felizes são aqueles que não viram, mas que creram. Então quer dizer que eu, você, as crianças, nós somos felizes porque nós, deixa eu ver, eu entendi. Nós somos felizes porque nós não vemos Jesus, mas nós acreditamos e cremos que ele existe. É isso, tia Catiane? Isso, o nome disso é fé. Ah, então eu aprendi. A fé, né? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas aquelas que a gente espera. Então, que você esta manhã possa ter fé. Aprenda com Jesus. Tomé aprendeu com Jesus, sabia? Ter fé. Ele não acreditou nos seus amigos. Ele não acreditou. Ele falou, olha, eu não acredito se eu não ver e não pegar. Mas a gente não pode ser assim. A gente precisa aprender a ter fé. A fé, ela move montanhas, ela quebra barreiras. Ela o quê? Ela, às vezes, ela é tão, a fé é tão maravilhosa que você está ajoelhada na sua casa e a sua oração é respondida por causa da sua fé lá do outro lado do mundo. Nossa, tia. Então, a fé é algo muito importante, crianças. Muito importante. Esta manhã, o Espírito de Deus fala que você precisa acreditar, que você precisa crer e você precisa praticar também a palavra de Deus. Né, tia Sandra? Pois é, tia Catiane. A gente podia até falar um pouco para as nossas crianças sobre essa fé. Porque talvez tem criança que está do outro lado, que está passando por um momento difícil, não é? Ou está doente, ou está precisando de alguma bênção de Deus, mas ele fala, ah, mas eu não estou vendo nada. Cada dia eu não estou melhorando, parece que eu estou pior. Mas ele precisa de ter o quê, tia Catiane? Fé. Precisa de acreditar, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. É verdade, é verdade. O Senhor Deus, Ele pode todas as coisas, como o corinho que nós cantamos aqui no período do louvor. Meu Salvador bem me pode guardar, né? Então, se você diz, declara isso na sua vida, o Senhor, Ele vai guardar a sua vida. Vai guardar seus parentes, seus familiares, você vai te dar bênçãos. Então, acredite, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aceite Jesus como salvador de sua vida, pratica a palavra de Deus. Não fica só levando a Bíblia, não, e trazendo, porque assim você não vai ser salvo. Não vai. E vamos aprender com a história de Juca e de Zeca também, né? Eles eram bem diferentes, um escutava a palavra de Deus, o outro não fazia nada. Estava na igreja, mas não fazia. Não seja como eles. Não pode. O Juca, né? Não seja como o Juca. Tem que aprender a palavra de Deus. Quando for a hora de louvar, vamos louvar, né, tia Sandra? A hora de aprender a palavra, vamos aprender. E neste momento, né, tia Sandra, nós vamos então agora interceder. Vamos. Nós precisamos, crianças, interceder. Como a tia falou, a fé, ela move montanhas. Então, nós vamos orar. Vamos orar por um país, especialmente, né? Nós vamos chamar quem? Ah, tem alguém que a gente quer chamar. Estão vindo agora para nos ajudar na hora da oração, o Globo Terrestre. Vem, a Globo. Esse Globo é um gorducho. Eita, esse Globo Terrestre viaja, viu? Esse Globo Terrestre viaja. É? Esse Globo aqui é bem viajado, hein? Bem, olha, ele viaja o mundo inteiro. No mundo todo, crianças. E hoje nós vamos orar em especial por um país. Será que vocês sabem qual é o país? Vamos olhar ali qual bandeira vai aparecer? Que bandeira é essa? Globo, você sabe. Ah, o Globo sabe, não é? Não vou perguntar para o Globo, não. Porque o Globo sabe. Que país é esse? Mas, Tia Catiene, nós vamos orar hoje por qual país? Pelo Peru. Isso. Vamos orar pelo Peru. E é um país que está localizado onde, crianças? Será onde é que fica o Peru? O Globo está dizendo que é nele ali, ó. Mas ele está onde? Pertinho da gente, pertinho do Brasil. Ah, pertinho do Brasil. Aí, Tia Catiene, acha onde é que está o Peru? Tia Catiene, pertinho do Brasil aqui. Ah, olha aqui. Achamos esse lilászinho aqui, que é o Peru. Que é um país que está pertinho da Colômbia, pertinho da Bolívia. E é um país que faz fronteira, coladinho no nosso país também, Tia Catiene. País vizinho, é? É, é o nosso vizinho. E é um país também que precisa das bênçãos de Deus. Então, hoje, nós vamos orar especificamente por este país. E falarmos para o Senhor Jesus, visitá-los, abençoar as crianças, abençoar os jovens, abençoar a todos. E que esse país também venha conhecer ainda mais o Evangelho de Jesus. Tia Catiene, nós temos uma missionária. Quem conhece a missionária Marta Paulino? Nossa! Ela está lá. Ela está lá no Peru. Fazendo a obra de Deus. E nós vamos orar também. Para que Deus venha abençoar a igreja lá no Peru. Abençoar todos os irmãos. E que a obra de Deus seja contínua e abundante nesse lugar. Vamos orar então. Nós fazemos missões como, né, Tia Sandra? Orando ou contribuindo ou indo. Como nós não podemos ir, porque é longe. Nós vamos fazer o quê, Tia Catiene? Orar. Orar. Vamos falar com o nosso Senhor agora nesta manhã, intercedendo. E depois que a gente fizer essa oração, Tia Catiene, vamos orar também por todas as crianças que estão nos ouvindo? Vamos. Vamos orar também por elas. Ah, eu fico tão feliz. Sabe por quê? Porque temos crianças de longe assistindo o nosso programa. Que legal, é mesmo? Tem crianças do Goiás, crianças de Minas, São Paulo. Aí eu queria até que eles fizessem, sabe o quê? Colocassem lá nos comentários de onde é que eles estão nos assistindo, Tia Catiene. Exatamente, vai ser muito legal a gente saber. Não vai ser bom conhecer? Vai ser bom. Ah, então vamos lá orar. Olha o seu nome lá, que bom. Isso, será maravilhoso. Vamos orar então por este país? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos neste momento, Pai querido, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar este país que é o Peru. Senhor, nós não estamos lá, nós não conhecemos as pessoas que ali estão, Senhor, mas nós sabemos que a Tua mão potente, a Tua mão abençoadora é sobre esta terra, Senhor. Nós clamamos ao Teu nome agora, pedimos que o Senhor venha abençoar toda criança, todo jovem, todo adulto, ó Deus. Eles também estão passando por este momento difícil com esta pandemia também, Senhor. E pedimos que a Tua proteção esteja sobre esta terra, que o Senhor venha abençoar as igrejas, abençoar a obra do Senhor também naquele lugar, e que o Senhor venha fazer grandes coisas por este país, ó Deus. Nós te rogamos, nós te pedimos nesta hora, é no nome de Jesus. Amém. Então vamos agora orar pelas nossas crianças, todas que estão nos assistindo, Tia Kachene, você pode fazer esta oração? Com certeza, vamos orar. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta manhã, mais uma vez, nós queremos Te pedir, humildemente, ó Deus, que o Senhor abençoa Jesus, que o Senhor também restaure a saúde, Jesus, de quem está doente, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor lembre, meu Pai, dessas crianças, meu Deus. Nós não sabemos, ó Deus, quem são, Jesus, quais são, mas nós sabemos, Senhor, que muitas precisam desta oração. Ó Deus, nós cremos, Jesus, que pela fé, muitas crianças serão curadas, ó Deus. Muitas crianças serão, Jesus amado, libertas, ó Deus, há muitas vezes até de seus agressores. Ó Deus, neste momento, visita os lares, Senhor. Neste momento, Senhor, faz, Senhor Jesus, presente, Jesus amado, pelo clamor dessas famílias e dessas crianças. Nós não sabemos, Senhor, mas nós estamos sendo direcionadas a orar por essas crianças, ó Deus. Que o Senhor venha, Jesus amado, libertar, que o Senhor venha transformar, abrir os olhos espirituais, ó Deus. Nesta manhã, nós Te pedimos, muitas crianças precisam ser libertas, muitas crianças precisam de libertações, ó Deus, em suas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma maravilhosa, ó Deus. Nós direcionamos, Senhor, as crianças, Senhor, deste Brasil, as do Peru, as do mundo inteiro, meu Deus, mas em especial, as nossas crianças aqui do Brasil. Que o Senhor, neste momento, restaure. Que o Senhor, neste momento, o Senhor venha entrar e abençoar. Ó Deus, quão maravilhosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Continua abençoando, Senhor Jesus, que esta aula possa alcançar, ó Deus, nesta manhã, muitas vidas, muitas crianças. Nós cremos, Senhor, porque sabemos e estamos confiantes que a nossa oração, ela vai ser maior, porque o Senhor faz mais do que nós pedimos. E o Senhor alcança, Senhor, todas as coisas, porque tudo está em Teu controle. Nós confiamos, confiamos em Ti, na Tua presença, ó Deus, nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Que bom, mas acabou. Que bom, mas acabou. Né, Globo Terrestre, a nossa tia Mil, que está aqui com a gente. Muito obrigada, né? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, que você possa ser abençoado com esta aula. Até domingo que vem. Até a próxima aula. Um abraço. Se cuide, viu? Amém. Fiquem com Jesus. Amém. 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 Amém.